A CERVEJA Aqui é o berço da Valfengher, aqui onde nós estamos. E ficamos por dois anos aprimorando as receitas com um mestre cervejeiro de formação germânica. O assunto cerveja é um assunto que traz muita alegria, muita reunião, muita informalidade. A própria família acaba ficando muito unida com isso também. A ideia sempre foi ampliar, mas a gente tinha que escolher o lugar certo. Hoje nós temos seis estilos de cervejas, são seis estilos alemães. A gente trata isso aqui como função da nossa casa, desde os processos produtivos até da organização, da limpeza. A gente faz tudo para que seja um ambiente agradável, porque a gente acaba ficando mais tempo aqui do que em casa. A gente faz tudo para que seja um ambiente agradável, porque a gente tem que escolher o lugar certo. A gente faz um ambiente agradável, porque a gente tem que escolher o lugar certo. Obrigado.